Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Hotel Vila Rica na semana cacheada com a Rai e eu tô com várias youtubers poderosíssimas aqui pra dar dicas para vocês de Day After Vocês querem saber quem são? Então, vem comigo! A minha primeira convidada está sem voz, é uma queridíssima linda, fofa, Lari Rezende! Oi! Oi gente! Tudo bem, Lari? Tudo! Lari, fala pra mim como que você faz pra dormir e ter vários Day Afters assim com o cabelo arrasando? Como sempre, né? Ah, claro, sim, claro como sempre, só que não Então, eu faço assim, pra dormir gente eu pego meu travesseiro, eu tenho aquela fronha de cetim, eu jogo meu cabelo todo pra cima, pro filho dormir com ele solto mesmo, que é amarrado, ele marca demais eu jogo ele todo pra cima e coloco só o rosto no travesseiro, tipo, eu meio que desvio, assim, do travesseiro, vocês não tem noção e aí eu acordo assim, tipo, às vezes eu tô meio revirada mas, enfim, aí eu consigo manter só nisso uns 5 Day Afters Uau! É que depende muito também da minha finalização mas, no mínimo, sempre são 5 Day Afters Ai, que legal! Ai, gente, eu adoro, porque aí eu não preciso lavar o cabelo muito tempo Tá certo! Tá bom, obrigada, linda! Beijo! A próxima convidada é uma linda Gente, eu conheci ela aqui na semana caixada com a Rai e eu me apaixonei por ela Primeira vez que eu tive contato com ela é a linda da Dani Azevedo Linda, bem-vinda! Obrigada! Gente, olha que cabelo lindo, né? Bafo! Você também, imagina, imagina Gente, e assim, Dani, eu quero que você fala pra essa galera linda que tá assistindo a gente como que você faz pra dormir e acordar com o seu cabelo, né? Pra ter um Day After lindo, assim é aquele Day After que você sabe que não vai se sentir mal Eu gosto de facilitar as coisas no outro dia então, se eu dormir do jeito certo eu vou acordar com o cabelo mais arrumadinho e não vou precisar ficar tendo trabalho no outro dia Então, a fronha de cetim pra mim é uma dica infalível, gente Meu cabelo adora acorda mais ajeitadinho então fica muito fácil pra mim mesmo quando eu acordo às vezes um cacho ou outro eu preciso revitalizar, sabe? Aí eu aplico um creminho ou venho com o borrifador com um pouquinho de água um óleozinho dou uma borrifadinha assim retoco os cachinhos e pronto Ai, tá bom Obrigada pela ajuda Beijo Beijo A minha próxima convidada é uma lindíssima, gente fofa parece uma boneca viva sabe quem é? Ana Lígia Maltes Oi, gente Que linda Ai, obrigada Que amor Tá aqui Ai, Aninha Aninha É assim, você tem o cabelo mais curto, né? Sim E muita gente que tem cabelo curto tem dificuldade né? Tava eleitada no vídeo aqui Aham E muita gente de cabelo curto tem dificuldade pra dormir e acordar sem amassar o cabelo, né? Aham Como que você faz pra dormir e acordar e ficar com os cachos bonitos, seu cabelo do jeito que ele é maravilhoso? Tá, hoje em dia pra mim o day after não é problema, é solução Porque parece que meu cabelo fica mais bonito no day after, sabe? Eu também Mais borromoso, mais encorpado Eu amo o day after, sinceramente assim Amo, amo, amo mesmo Prefiro o day after do que no dia que eu lavo Só que quando meu cabelo tava curtinho, quando eu fiz o big shop, era difícil porque amassava Amassava mais E não tinha como definir tanto Só que aí, o que eu faço, tipo, o que eu fazia e que até hoje eu faço, é aproveitar do day after pro volume Tipo assim, não encanar tanto se tá definido, se não tá, mas aproveitar o volume que o day after dá, sabe? Aí eu aproveito e bato o secador, assim, se precisar, faço algum ativador nas pontinhas, algum óleo, alguma coisa assim pra dar mais um up Você chega a prender o cabelo ou não? Você fica com ele solto mesmo? Não Depende da situação Tipo, se eu quiser usar solto, dá pra usar solto, de boa, assim, no day after Mas, às vezes, se eu quiser fazer um penteado, é até melhor que ele tá mais encorpado, mais ovo moso também Ai, que legal! Obrigada, Aninha! Obrigada, Aninha! Linda! Maravilhosa! Tchau, gente! A minha próxima convidada é um doce, literalmente, gente, o nome dela é doce, ela é toda doce Sabe quem é? Jujuba! Vem aí! Vem aí! Oi, Pê! Muito prazer estar aqui no seu canal! Prazer é meu, linda! E aí? Jujuba, fala pra mim, como que você faz pra dormir e acordar com o seu cabelo pra ter um day after bacana? Geralmente, eu gosto mais do meu cabelo... Opa, peraí que ele tá revoltado hoje! Geralmente, eu gosto mais do meu cabelo quando ele tá no day after, quando ele tá curtinho, assim, que ele pega mais volume! E aí, sempre no day after eu faço uma rescalizaçãozinha básica, assim, com creme, e como pode falar a Marcia? Pode! Eu faço com creme, assim, que eu gosto de usar, e também faço com aquele gelzinho de day after, da Salon Line, que é muito maravilhoso! Muito bom, né? Você aplica, assim, eu misturo com água, geralmente, o creme e o gel, e aí eu aplico, assim, nas pontinhas, taca o secador e fica maravilhoso! Legal! E quantos day afters você consegue ter com o seu cabelo? Então, agora que o meu cabelo tá mais curtinho, fica mais fácil de ter mais day afters, que ele fica mais definido, né? Eu consigo uns três... Ah, legal! Uns três day afters! Foi bacana! Hoje tá no segundo! Ah, nossa! Tá lindo! É! Tá lindo! Maravilhoso! Obrigada! Linda! Beijos! Beijo! Gente, a Gel resolveu gravar aqui, gente, ela chegou agora de viagem, tá cansadinha, mas ela vai dar a diquinha dela pra vocês, então vem Gel! Bem-vindo ao meu canal! Um aplauda! Um aplauda! Um aplauda! Um aplauda! E eu tô com essa cara porque realmente cheguei agora, tipo, parece que eu viajei internacional, porque demorou tanto, porque chega eu tô com o corpo cantado, mas enfim, qual é a dica? A dica é pra você falar do seu, como você dorme, né? Pra você ter um day after bacana, se você revitaliza o cabelo, o que que você faz? Ó, pra mim, o que é mais importante, né? Nem ficar na revitalização, é como eu finalizo antes, tipo, se eu vou viajar, por exemplo, amanhã, eu já lavo o cabelo hoje, no dia nunca presta. Eu lavo o cabelo hoje, eu finalizo pra ficar bem definido, e é quando ele seca completamente, não seca com difusor, seca com natural. Eu durmo com a fronha de cetim e amarro o cabelo, tipo, no qualquer abacaxi, com uma fronha de também, tipo, em vez de camisa ali. Aham, sei. Eu prendo também com a fronha de cetim, e a torta fica de boa. Só a parte daqui fica meio lisa. E você não usa nenhum creme, nem nada no dia seguinte, não revitaliza? Depende, normalmente, se eu fizer uma boa finalização, não precisa. Não precisa. Mas, às vezes, eu passo um pouquinho de óleo, só pra arrumar um pouquinho de obra, só isso mesmo. Ai, que legal. Obrigada, Gélia, linda. Bem-vinda, e volte mais vezes ao meu canal, viu? Sim, sim, sim. Ai, te adoro. Oi, linda. E tem que gravar mais mesmo? Temos. E a minha última convidada é uma menina que fala demais, tem um cabelo gigante, que humilha todo mundo. Toda vez que a gente faz foto, eu sumo, porque ela tem muito cabelo, e o cabelo dela é maravilhoso. Sabe quem é, gente? Yuli! Ainda vem desfilando, gente, você não faz ideia. Bem-vinda ao meu canal! Finalmente! Yuli, você tem muito cabelo, e assim, o seu cabelo é tipo quatro. Como que você faz pra dormir e acordar e ter um day after bacana? No começo, eu utilizava muito fronha e touca de cetim. Eu utilizava mesmo, 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 porque meu cabelo era mais curto, e quando eu dormia, amassava demais, ficava com muito frizz, e ele não tinha uma definição tão firme como ele tem hoje. Hoje, ultimamente, eu sempre uso, quando assim, dá na telha, eu coloco a fronha de cetim, mas eu gosto muito de colocar um coque mesmo. Não é coque abacaxi que você deixa o abacaxi, tipo, pendurado, os cabelos pendurados. Eu faço um coque mesmo. Assim, ó, vou até mostrar. Eu pego o cabelo assim, gente, coloco tudo... Nossa, estão vendo a montoeira que é de cabelo, né, querida? Muito cabelo. Aí, eu vou e enrolo assim, ó, assim, assim, e faço e passo a coisa. Então, fica tipo uma toquinha mesmo. Fica todo o cabelo... O cabelo fica todo preso dentro do coque. Dentro do coque. Exatamente. E assim, isso, além de diminuir meu fator encolhimento, eu consigo muitos mais day afters. E assim, isso eu fui adquirindo essa técnica e essa menina com o tempo. Às vezes eu dormia com o cabelo preso e ela acordava lindo. Aí, eu fui, putz, é legal. Sabe, mas assim... Tô descobrindo, né? Isso, exatamente. E assim, o segredo mesmo de você ter um day after bem sucedido, pra mim, é você abusar do creme se você tem um cabelo tipo 4 e, assim, não ficar com... Isso na finalização normal ou no dia seguinte, no próprio day after. Não, e assim, eu não revitalizo o cabelo. Nenhum dos meus day afters eu revitalizo. O máximo que eu posso fazer é passar um gelzinho... Um gelzinho, não. Um óleo. Um óleo, tal. Ou até um creme bem diluido na água, só pra dar um up. Mas não é de costume eu fazer isso. Mas eu gosto muito do que eu faço e, tipo, o fato de eu usar muito creme é pra ele segurar cada vez mais. Então, como meu cabelo suga muito, não fica pesado, sabe? Que legal. Mas é bem legal. Eu acho que é bem bacana pra quem tem um cabelo comprido. Ai, que legal. Ai, obrigada, Yuli. De nada. Foi muito bom, viu? Muito bom. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, vou ser muito bem-vinda. Pode botar mais vezes. Obrigada. Bom, gente. Essas foram as dicas dessas divas youtubers. Gente, eu tô me sentindo honrada por elas estarem aqui, gente. Tô me sentindo maravilhosa. Porque, gente, elas são lindas. Dão super dicas. E, olha, os canais delas estão todos aqui na descrição do vídeo. Vão lá, porque tem vídeos nossos lá também, viu? E aproveitem, gente. Não deixem de conferir a semana cacheada com a Rai. Um super beijo e até a próxima, gente. Tchau.